Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde na noite de ontem, o Piauí registrou 967 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e mais 19 óbitos de pacientes com a covid-19. Com os novos dados, o Piauí chegou a 47.551 casos da doença e o total de óbitos no Estado desde março chegou a 1.278. Há registro de casos da covid-19 em 219 dos 224 municípios do Piauí. O Estado possui 15.646 casos descartados e 45.484 recuperados. O número de pacientes internados caiu de 792 para 789. 460 leitos clínicos, 311 em UTIs e 18 em leitos de estabilização. Foram 35 altas médicas nas últimas 24 horas. Em Picos, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, já são 1.681 casos do novo coronavírus. 27 óbitos e 810 pessoas se recuperaram. O Hospital Regional Justino Luz, que atende pacientes de Picos e região, também divulgou seu boletim. E mostra que na UTI Covid estão internados 7 pacientes. Na enfermaria, 26 pacientes. Já são 46 óbitos por covid-19 no regional, em Picos. Dois pacientes vieram a óbito no setor para síndrome respiratória aguda grave. Uma mulher de Picos, de 88 anos, testou negativo para covid-19 e faleceu após parada cardiorrespiratória, causada por pneumonia. Ela estava internada na enfermaria. Outro paciente que estava internado na UTI foi um homem de Picos, de 43 anos. Diabético, faleceu por complicações do coronavírus. 109 pessoas que tiveram a doença receberam alta. Um, vamos lá. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto